E dando prosseguimento ao nosso ato, nós vamos chamar aqui o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o professor Celso Campilongo. Quanta alegria, quanta emoção, falar para o pátio da escola onde eu estudei, falar para o pátio da escola que eu tenho a honra de dirigir. Falar para um território, estes que estão pisando aqui no pátio e os outros que estão pisando aqui no Largo, vale lembrar, como hoje é dia 11 de agosto, dia de criação dos cursos jurídicos no Brasil, dia de instituição da cidadania entre nós, porque é com o direito que se institui a cidadania. Ser cidadão é sinônimo de ter direitos. Isso significa o dia 11 de agosto. As duas primeiras escolas criadas no Brasil foram a do Recife, que antes funcionava em Olinda, depois mudou-se para o Recife, e a nossa, a do Largo de São Francisco. As duas mais antigas, duas co-irmãs. E vi aqui muitos colegas da Universidade Federal de Pernambuco, à qual pertence a Faculdade de Direito, de 1827, como a nossa, a nossa co-irmã, aqui presente. Seu saúdo a todos os professores, estudantes, advogados formados em Pernambuco, pela presença e pela solidariedade com este ato. Mas nós temos uma diferença com a nossa querida co-irmã. que nos possibilitou a história que em todo o vasto território nacional o espaço que vocês pisam seja o único, o único no Brasil inteiro onde se estuda, se cultiva e se respeita o direito há 195 anos. vocês estão pisando um território sagrado. E é deste território que hoje não representa um pedacinho do velho centro de São Paulo ou um pedacinho ainda menor da grande metrópole que se transformou São Paulo de 1827 para cá. Este é um território sagrado porque representa o respeito ao direito no Brasil. Este ato é um ato pelo Estado Democrático de Direito sempre. O que significa isto? O que é o Estado Democrático de Direito sempre? Ontem à noite uma colega do Rio de Janeiro, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi diretora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que veio a São Paulo especialmente para assistir o ato representando a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, me dizia o seguinte, Celso, você não acredita? A escola onde estuda o meu sobrinho suspendeu as aulas de amanhã no horário da leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros para que os alunos do colégio possam escutá-lo. Isso significa ensinar a democracia. Isso significa praticar a democracia. Isso significa, para que ninguém se esqueça, isso significa ditadura nunca mais e para que jamais aconteça. Isso significa Estado Democrático de Direito já. Estado Democrático de Direito já. Estado Democrático de Direito tem muitas definições, nós podemos dar uma uma destas muitas sintética. Significa, em primeiríssimo lugar, observância do princípio da legalidade. O respeito às leis. Tudo isso que não estão querendo fazer com a nossa legislação eleitoral. Estado Democrático de Direito significa também o princípio da publicidade. Da publicidade daquilo que acontece no processo eleitoral, da publicidade e da confiança que se deposita no sistema eleitoral. E a combinação de legalidade com publicidade me permite caminhar para o terceiro elemento fundamental do Estado Democrático de Direito. Que é o controle da legalidade e da publicidade pelas instituições com competência para fazê-lo. No caso das nossas eleições, uma, e apenas uma, o Tribunal Superior Eleitoral. O resto é gente sem competência jurídica e sem competência moral para se intrometer no processo eleitoral brasileiro. Mas o Estado Democrático de Direito sempre, ele não é apenas legalidade, publicidade e controle. Por trás desta ideia, existe uma outra regra. Uma outra regra absolutamente indispensável para o mundo do direito e também para o mundo da política. Num Estado Democrático de Direito, o direito controla e dosa o uso da força. A única força que pode dizer algo a respeito do processo eleitoral brasileiro é a força do eleitor, é a força do brasileiro e de ninguém mais. Muito obrigado.